Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado em Vosso nome, venha a Vosso Rei ser feito, a Vossa vontade ser na terra como no céu. O bom nosso cada dia me dá hoje perdoar em sua ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos, não deixem que a intentação me livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, ela é convosco, e isso vós entre as mulheres, bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dando continuidade à clareza de São Miguel Arcanjo, rezamos todos pelo nosso município, pelo nosso estado, pela nação brasileira, também pela sua necessidade, e por você que pede as minhas orações aí nas plataformas e também individual. Pedindo para que São Miguel Arcanjo livre e proteja o nosso estado, nosso país, a nação brasileira, e cada um de nós seja guardado e protegido pela presença do Arcanjo Miguel. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendendo o combate, seja nosso refúgio contra a maldade e selado demônio, ordem de Deus, sentimento impedido, vós preços da milícia celeste, pela virtude de vida, principalmente em fé, satanaturas, super maligno, que anda pelo mundo para prender as almas. Sacra de coração, Jesus tem de perna de nós. Sacra de coração, Jesus tem de perna de nós. Sacra de coração, Jesus tem de perna de nós. Rezemos a lá da índia de São Miguel Arcanjo, junto, dizendo, Senhor tem de perna de nós. Jesus Cristo tem de perna de nós. Senhor tem de perna de nós. Jesus Cristo, ouvi, Jesus Cristo, atendem. Pai Celeste, que seja o Deus, tem de perna de nós. Filho Redentor do Mundo, que seja o Deus, tem de perna de nós. Espírito Santo, que seja o Deus, tem de perna de nós. Trinidade Santo, que seja o único Deus, tem de perna de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheia da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, prefeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderoso, preso dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estadão e da sede de eternidade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo realista, rogai por nós. São Miguel, esplendor da fortaleza, da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, lua e dos anjos, rogai por nós. São Miguel, valor e dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daquele que combate pela estrada e da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança na alma, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro e muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio, entre as diversidades, rogai por nós. São Miguel, arado da sentença, terra e glória, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas, cristã e vulgatório, rogai por nós. São Miguel, quem o Senhor incumbiu recebeu as almas, que estão em purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Quando é de Deus, tirais o pecado do mundo, perdoai o Senhor. Quando é de Deus, tirais o pecado do mundo, atendendo o Senhor. Quando é de Deus, tirais o pecado do mundo, tem de perdoar em nós. Rogai por nós, glorioso São Miguel, o príncipe da igreja de Cristo, para que sejam de suas promessas. Amém. Coração. Senhor Jesus, que se santificai pelo abenço de sempre nova, conceder a cada um de nós pela intercessão, São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar a riqueza do céu e trocar os bens do teu presente pelos da eternidade. Nós que vivem reina em todos os séculos do século. Amém. Convidar você, nesse momento, junto nós, consagrar a nossa vida, a nação brasileira, o nosso Estado, a São Miguel Arcanjo, pedindo a proteção dele. Ó príncipe nobilista dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso e defensor da glória do Senhor, derrubando os espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos, justo o meu deletismo Arcanjo de São Miguel, desejando paz e paz do vosso derroto. Hoje eu consagro e dou e ofereço e põe-me, própria, minha família, tudo o que pertence embaixo da vossa poderosa proteção. Em pequena oferta do meu serviço, sendo como sou o miserável pecador, mas vos agradecereis o afeto do meu coração, que de hoje em diante está debaixo do vosso sustento. Deve assistir toda a minha vida, obter em mim, perdão do muito pecado grave, a graça de amar Deus de todo o coração, meu querido Salvador Jesus Cristo. Minha mãe, Maria Santista, obter-me àquele auxílio que é necessário para obter a coroa da eterna glória, defender e eliminar a alma, especialmente na hora da morte, vinde ao príncipe glorioso, assiste-me na última luta com a vossa alma poderosa, lançai para longe de mim, principalmente no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessa o mesmo que um dia protestasse no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defender o combate para que não pereçamos o supremo juízo. Amém. Rezemos o primeiro colo dos anjos pela intercessão de São Miguel no colo celeste do Sarafim para que o Senhor Jesus torne digno de ser uma abrazada e uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome e a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade da terra como do céu. O bom nosso de cada dia de hoje perdoa em sua ofensa assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos não deixei cair em tentação para livrar do mal. Ave Maria e cheia de graça que era convosco bendição a vós e outras mulheres bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora nossa morte. Amém. Ave Maria e cheia de graça que era convosco bendição a vós e outras mulheres bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora nossa morte. Amém. Ave Maria e cheia de graça que era convosco bendição a vós e outras mulheres bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus nos perdoar e livrar do fogo do inferno levá-los a alma toda para o céu socorrer principalmente para as suas armas. Mãe de Deus derrubar sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vós chamas de amor agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel no coro celeste nos querubir para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugir do pecado e procuramos a perfeição cristã. Pai nosso que está no céu santificado em vosso nome e a nome de vosso reino seja feita a vossa vontade da terra como do céu. O pão nosso de cada dia não nos perdoar em sua ofensa assim como nós perdoamos aqueles que tenham pedido não deixem que a intentação vai livrar do mal. Ave Maria cheia de graça que ela é convosco bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça que ela é convosco bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça que ela é convosco bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoado, e vai do fundo do inferno Levar as almas todas para o céu Socorrer e espalhante, mas se acesará Mãe de Deus, derramai-se para a humanidade inteira As graças eficazes de vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Terceira Pela intercessão de São Miguel do Colos Celeste dos Tronos Para que Deus derrame nossos corações Com o Espírito de verdadeira e sincera humildade, amém Pai nosso que está no céu, santificado Senhor, vosso nome Melhor nosso reino, ser feito a vossa vontade da terra Como no céu O pão nosso de cada dia de hoje Perdoar em sua ofensa Assim como nós perdoamos aqueles que estão pedindo Não deixei cair tentação Mas livrai do mal Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendição a vós entre as mulheres Bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendição a vós entre as mulheres Bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como ela no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoado E livrai do fogo do inferno Levava as almas todas para o céu E socorreu principalmente para essas almas Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes que você chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nesta quarta Pela intercessão de seu obrigado Conselho das nominações Para que o Senhor conceda a graça E dominar nosso sentido E nos corrigir das nossas maus paixões Pai nosso que está no céu Santificado, Senhor, em vosso nome Vendo a nossa corrente Seja feita a vossa vontade Se da terra, como do céu O voo nosso de cada dia Hoje, perdoar em sua ofensa Assim como nós perdoamos Aqueles que estão ofendidos Não deixei cair tentação Para livrai do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoado E vai do fogo do inferno Levar as almas todas para o céu E socorrer, principalmente, vai ser cesada Mãe de Deus, derramar sobre a humanidade inteira As graças eficazes de vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Pela intercessão de São Miguel Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Mãe de Deus, Senhor 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 Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoado E vai do fogo do inferno Levar as almas todas para o céu E socorrer, principalmente, vai ser cesada Mãe de Deus, derramai-se Na humanidade inteira As graças eficazes Vós chamam de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Pela intercessão de São Miguel Do coro admirável das virtudes Para que o Senhor Nunca deixe cair tentação Para livrar de todo o mal Pai nosso, que está no céu Santificado em vosso nome Venha nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Se na terra como no céu O povo nosso em cada dia de hoje Perdoar em sofrência Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixe cair em tentação Para livrar-lhe do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendição vós entre as mulheres Bendito ao fruto O vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendição vós entre as mulheres Bendito ao fruto O vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito ao vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoado E vai do fogo do inferno Levai-as a alma toda para o céu E o seu convêncio O que vai ser cessado Mãe de Deus Derrubai-as sobre a humanidade inteira As graças eficazes Vós chamam de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nesta dezena No texto do comércio de São Miguel Arcanjo Rezemos junto Pela intercessão de São Miguel Do coro celeste Nos participado Para que o Senhor enche as nossas almas No espírito de uma verdadeira e sincera obediência Amém Pai nosso que está no céu Santificado, Senhor, vosso nome Minha nós, vosso reino Seja feita a vossa vontade Da terra, como do céu Com o povo nosso De cada dia da noite Perdoai a nossa ofensa Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixei cair Tentação a livrar do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o seu vós Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o seu vós Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o seu vós Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ó meu Jesus Amém Pai nosso Que está no céu Santificado Senhor, vosso nome Menor do vosso reino Seja feita O vosso reino de Jesus Perdoar e sua ofensa Assim como nós perdoamos Aqueles que tenham ofendido Não deixem que a internação O livrai do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o vós Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o vós Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o vós Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoar E vai do fogo do inferno Levar as armas Todas para o céu Socorrer Principalmente mais necessário Mãe de Deus Derramar isso Na humanidade inteira As graças Ficaram de vossa Chama de amor Agora e na hora De nossa morte, amém Pela intercessão De São Miguel Do Coro Celeste De todos os anjos Para que sejam guardados Por ele Nesta vida mortal Para que sejam Conduzidos por ele Na eterna glória Do céu Pai nosso Que está no céu Santificado Senhor Em vosso nome Vendo as vossas correntes Sejam feitas A vossa vontade Na terra Como no céu O bom nosso De cada dia De hoje Perdoar E sua ofensa Assim como nós Perdoamos Aqueles que tenham pedido Não deixei cair Tentação Mas livrai do mal Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito a vós Entre as mulheres Bendito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito a vós Entre as mulheres Bendito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte, amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito a vós Entre as mulheres Bendito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perto do ar Livrai do fundo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente mais cessos Mãe de Deus, derramai-se na humanidade inteira As graças ficarem em vossa chave de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Desses quatro Pai Nosso E honra aos anjos Primeiro Pai Nosso Senhor, São Miguel Arcanjo Pai Nosso que está nos céus, santificado Senhor, em vosso nome Vem nós, vosso reino, Senhor, feita a vossa vontade Da terra, como no céu Como o nosso cada dia de hoje Perdoa-nos, só pensa assim como nós Perdoamos aqueles que estão pedindo Não deixem que a intentação vai levar do mal Senhor Pai Nosso Senhor, São Gabriel Pai Nosso que está nos céus, santificado Em vosso nome Vem nós, vosso reino, seja feito A vossa vontade da terra, como no céu O Vão Nosso e cada dia de hoje Perdoa-nos, só pensa assim como nós Perdoamos aqueles que estão pedindo Não deixem que a intentação vai levar do mal Vem nós, Vem nós, vosso reino, Senhor, feita a vossa vontade da terra, como no céu O Vão Nosso e cada dia de hoje Perdoa-nos, só pensa assim como nós Perdoamos aqueles que estão pedindo Não deixem que a intentação vai levar do mal Convido você a rezar essa oração junto Aliás, todas essas orações devemos Rezar pedindo essa graça de Deus Sobre as nossas vidas Perdoa-nos, Senhor Miguel E na felicidade e na felicidade E na felicidade em servir a Deus Amém Rogai por nome Aventurado, Senhor Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que ser dito em suas promessas Amém Rezemos Deus Todo-Poderoso, Eterno E quem produz de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens Escolheste para a sua igreja Misericórdia Para a salvação dos homens Escolheste para o príncipe da vossa igreja O gloriosíssimo São Miguel Arcanjo Saudade dos dignos Nós vos pedimos De ser preservado de todos os nossos inimigos A fim de que na hora da morte Ele possa inquietar Mas que seja dado e sendo introduzido A presença da vossa poderosa Augusta Majestade E pelo merecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Quem como Deus Ninguém como Deus 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 São Miguel Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós Que Deus te abençoe Grandiosamente E que Maria Passa a frente na sua vida Que a graça e a paz Nosso Senhor Jesus Cristo Nos abençoe No Pai No Filho E no Espírito Santo Amém 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 Amém